Bom, o presidente Pisciani torna-se um grande gestor da LERJ. É um exemplo de homem público para nós, não só na gestão da Assembleia Legislativa, mas também no estabelecimento das políticas de parceria com os municípios, com o governo do Estado, e que possibilitou a aplicação do FECAM, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, pelo governo do Estado. Então, essa parceria entre a LERJ, sobre o comando do deputado Pisciani, o nosso município e o governo do Estado, só vai trazer benefícios para o nosso município, para a nossa região serrana e para o Estado do Rio de Janeiro.